Gente, eu não sei como é que pode que tudo que mãe tem as frases dela. E eu não sei, eu acho que elas estudam numa escola tudo junta pra depois falar tudo as mesmas coisas pros filhos. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu não sei, eu não entendo. Olha, vou falar umas aqui. Se vocês verem que tem algumas que farta, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço outro vídeo, faço a parte 2. Falando mais umas frases. Só vão me dar valor nessa casa o dia que eu morrer. Mas daí não adianta ir chorando lá na frente do caixão. Vá arrumar aquele teu quarto lá, porque aquele teu quarto não é quarto, é um chiqueiro aquilo lá, é um chiqueiro. Não me responda que eu sou tua mãe. Você quer que chegue domingo a missa e eu vá lá e conte pro padre tudo o que você tá fazendo? E essas coisas aqui no chão? Não tem lugar de certo pra tá no chão, mas vou pegar e vou tacar tudo no fogo. Isso, suja onde eu limpei, vou fazer você limpar com a língua. Quebre, coma, coma, quebre, não sai do teu bolso dinheiro, né? Eu, quando tinha tua idade, eu não saía em parte nenhuma, ficava só na casa, trabalhava o dia inteiro na roça, chegava na casa, fazia as comidas e trabalhava mais a noite inteira. Nem dormia, não dormia. Não me responda que eu vou ter alguém na bordota. Ah, mas não acredito. Falei pra você não fazer e você fez. É, mas é como dizem, pra burra é cargueiro mesmo, pra burra é cargueiro. Ah, não sei. Depois que você fizer 18 anos, você que sabe, você que manda na tua vida. Depois que você fizer 18 anos, eu não tenho mais nada a ver, você que se vire daí. Não me interessa se tem 18 anos, mesmo se tiver casado e fizer cagada, pois vai apanhar na frente do marido ainda. Vai levar uma camassada de pau. Não me interessa se tem 18 anos ou não tem. Minha filha sempre vai ser.